Fala pessoal, canal Turma de TI trazendo pra vocês mais um vídeo e faz tempo que a gente não tem trazido vídeo eu trouxe um dos vídeos aqui que é o unboxing de uma compra no Kabum que o pessoal gosta que é um dos vídeos que costuma dar visualização no canal levou mais ou menos uns 5 ou 6 dias pra vir pela Transfolha Cargo BR pelos correios você consegue acompanhar melhor, por essas daqui nem tanto e a gente que compra pelos correios tem mais uma noção de prazo mas chegou, tudo bonitinho e vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o que eu comprei antes disso se inscreve no canal, deixa teu like deixa aí nos comentários se você gostou dos produtos que a gente comprou ou não você sabe que eu gosto muito de trazer pra vocês aí abrindo no chão como sempre né turma de TI, um dia eu vou ter uma mesa só pra fazer isso aí a gente gosta de trazer pra vocês os unboxings e gosta de mostrar pra vocês as nossas aquisições de produtos a gente faz muito de periférico né, que é o que vocês gostam gostam, a gente gosta de comprar periféricos pra testar mesmo muitas vezes dá nosso parecer apontar os defeitos enfim entre outros vídeos, os vídeos de hardware, principalmente os de periféricos chamam muita atenção aqui no canal, então bora lá acompanhar pessoal, cortei aqui, plástico bolha, né, é bom sempre guardar esse tipo de plástico bolha sempre bom guardar sempre bom guardar e vamos ver o que o Kabum, uma caixa grande pra coisas tão pequenas vamos ver o que o Kabum nos mandou vamos ver o que o Kabum nos mandou galera é claro que assim, algumas coisas aqui vai ficar só no unboxing mesmo eu trouxe lá do Kabum, hoje nem se usa muito, mas eu vou precisar usar lá na minha casa porque eu tenho umas keystone pra crimpar então eu trouxe pra um putch cable um alicate de inserção, né, o putch down e... é muito bom porque é uma ferramenta que eu já queria mostrar aqui no canal o funcionamento, pra quem tá começando em aula também, quando eu dava eu queria ter um minutinha trouxe aqui da Plus Cable, tava 31 reais essa bexiga aqui no Kabum se vocês encontraram mais barato, deixa no canal eu acho que eu trouxe aqui uma das coisas que mais vai despertar a atenção de vocês e que eu sei que vocês vão querer review e unboxing só dele que é produtos da Sharkoon costumam ser bons eu gosto do meu fone eu tenho um vídeo no canal se vê aí no card ou na descrição onde eu falo do SGH1 do headset dos seus prós dos seus contras pelo preço ele tem um custo-benefício razoável se você pegar no preço ali até 150 reais ai, como eu queria um Cloud Stinger por 150 reais mas beleza com esse dólar a 5,80 não vou achar nunca mas galera, eu trouxe pra vocês o Hub USB a gente sabe que o Hub USB 3.0 tem um monte de coisa você coloca às vezes não funciona direito mas eu trouxe o da Sharkoon porque ele também tem uma portinha de rede né pra alguns experimentos que eu quero fazer vou fazer um vídeo específico só desse produto porque ele merece aqui no canal também aqui no canal também tem um vídeo onde eu fiz do nosso Multilaser e de outras marcas dá uma olhadinha dá uma olhadinha no nosso vídeo de review do USB do Hub USB 3.0 da Multilaser aquele lá dos quatro interruptores com as quatro luzinhas que é plástico que com o tempo fica descolando aquele plástico ele fica feio e esse aqui é alumínio espero que não descasque mas vai ter vídeo só dele no canal não vou mostrar pra vocês não pode não pode rapaziada e pra terminar pendrive Kingston de 64GB USB 3.0 aí vocês vão falar mas turma de TI só comprou periférico tem que trazer mais hardware calma né galera o dinheiro tá curto e o dinheiro que eu tinha que foi um pouco de YouTube um pouco de alguns trampos aí que eu fiz eu dei uma renovada pessoal eu ia comprar o pendrive da HP eu ia comprar o pendrive da HP só o que que aconteceu mano 32GB USB 3.0 tá aqui comigo igual a uns cara no mínimo no mínimo 5 anos sem titubear sem dar falha sem dar problema então assim Kingston é qualidade em memória eu pensei repensei eu falei mano eu não vou pegar HP até eu peço pra vocês se inscrever aqui no quem é inscrito do canal ou quem estiver chegando se inscreve no canal fala pra mim se vocês tem pendrive metálico da HP USB 3.0 se vale a pena ou não de qualquer forma eu prefiro ficar na certeza e comprar dobrar capacidade dobramos a meta achei que ia ser dourado mas é prateado mas comprar um USB 3.0 da Kingston 64GB dobramos capacidade dá pra trabalhar dá pra fazer muitas outras coisas as aulas que eu dava de formatação via pendrive muito me ajudaram muito pra filme essas coisas agora 64GB muito melhor tenho HD externo case externo com HD também da Kingston mas um pendrivezinho desse tamanho resistente robusto é sempre bem vindo galera era isso não vou fazer review do pendrive porque não tem muito o que falar já foi uma mini review aqui dentro o alicate de punch no futuro vai ter um vídeo só pra ele ensinando os alunos quem tá começando na área de redes a trabalhar com o punch e manos próximo vídeo do canal ou daqui dois vídeos muito provavelmente vai ser a reviewzinha desse aparelho aqui valeu falou turma de tem mais um unboxing do Kabum compra feita levou mais ou menos oito dias pra ser entregue depois da provoca do pagamento mais uns seis dias veio por transportadora fretezinho ali de seus quinze dezessete reais mas é isso aí turma de TI na compra dos periféricos valeu falou Kingston na cabeça melhor pendrive que tem e até a próxima fala galera canal turma de TI trazendo pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje nós aqui da turma de TI vamos fazer a nossa parte nesses períodos difíceis que nós estamos passando e vamos trazer pra vocês uma dica de projeto iniciativa muito interessante que tem a ver com a área que eu acho que todo mundo que curte o canal turma de TI seja por redes por hardware por software por finanças pessoais investimento mesmo que a gente não tenha um grande engajamento são quase 10 mil inscritos gente passando aqui pra aprender pra ver as dicas seria legal que a gente pudesse ajudar eu vou fazer esse vídeo primeiramente no formato de vídeo e depois como inserções dentro de mais dois ou três vídeos do canal porque assim eu sei que o canal não tem aquele grande engajamento então pode ser que as pessoas num vídeo próprio do projeto plug não veja mas se tiver inserções em outros vídeos de outros assuntos pode ser que junte galera então vamos lá esse é o projeto plug plug doações uma iniciativa de dois jovens que eu acabei conhecendo por aparecer na Globo News e a iniciativa é muito legal eles recebem doações tanto em dinheiro quanto de aparelho computador e celular e tablet permitindo que alguns jovens tenham acesso a computador tenham acesso recebam pelo correio esse computador esse tablet esse notebook tudo certinho tudo arrumadinho e possam ter acesso a internet possam ter pelo menos um computador para fazer seus trabalhos de casa e ter acesso a internet nessa pandemia e essa é uma iniciativa muito legal uma iniciativa que trabalha com tecnologia da informação quer dizer uma das iniciativas que tem a ver com o conteúdo do canal eu acho que todo mundo pode fazer sua parte se você tiver um tablet aí usado se você tiver um celular usado que esteja em bom estado que esteja funcionando mas de repente você não está mais usando um notebook parado cara não custa nada entre em contato com o pessoal do projeto plug faz a sua parte doa eles também lá tem alguns esquemas para manutenção isso é bem legal cara todo mundo pode ajudar todo mundo pode fazer sua parte fazendo um pouquinho todo mundo ajuda e nós da turma de TI também queremos fazer a nossa parte acho que a nossa parte é fazer uma divulgação do projeto plug poder criar essa parceria mas mesmo assim eu já entrei em contato com os responsáveis perguntei se eu poderia falar sobre o projeto eles falaram que tudo bem não me ofereceram nada em troca não me propuseram nada simplesmente puderam falar e esse foi o assunto mas tudo bem nós estamos aqui para doar fazer a nossa parte e disseminar o projeto plug